Música E aí novinha, tá gostando? Claro que tá, pois essa foi mais um novo Patrick Muti É o bonde do Celebridade Comendo o mundo todo É o bonde do Celebridade É o bonde do Celebridade Comendo o mundo todo Música E aí DJ Patrick, esse é o ritmo das novinhas É o bonde do Celebridade Comendo o mundo todo É o bonde do Celebridade Comendo o mundo todo Música É o bonde do Celebridade E aí novinha, tá gostando? Claro que tá, pois essa é mais um novo Patrick DJ É o bonde do Celebridade E aí novinha, tá gostando? E aí novinha, tá gostando? E aí novinha, tá gostando?